Olá pessoal, me chamo Danilo Cordella Rodrigues, sou orientado do professor Filipe de Souza Loi no programa PIBIC e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise estrutural de uma junta de joelho fabricada em compósito de fibra de algodão Projetos de próteses que unam conforto ao paciente e baixo custo são projetos que carecem de mais atenção na área de engenharia interdisciplinar A exemplo nós temos a J. Purni, que é uma junta de joelho que buscou unir essas duas características e foi apresentada por Hamner Para uma junta de joelho, a questão do conforto ao paciente pode ser obtida por meio da implementação do mecanismo de quatro barras como é mostrado por Grimm Nesse mecanismo temos a simulação do posicionamento instantâneo do centro de rotação do joelho e o encurtamento aparente do mecanismo ao longo da marcha tais fenômenos que acontecem em um joelho saudável Já para a questão do baixo custo, podemos obtê-lo por meio da utilização de materiais compósitos de fibra natural já que esses materiais, como é o caso do compósito de fibra de algodão tem baixo custo, baixa densidade, boa resistência mecânica e podem até mesmo gerar empregos no meio rural Então, para o projeto da junta de joelho, primeiramente foi feito seu desenho no software CAD e é apresentado na figura 3 com a sua vista isométrica A geometria pode ser devidamente classificada em encaixe superior, encaixe inferior, barras maiores e barras menor Por meio do plano sagital da junta mostrado na figura 4 temos o mecanismo de quatro barras implementado com o centro instantâneo de rotação, a linha TA e as regiões posteriores e anteriores a essa linha Para a análise estrutural, iniciamos com a caracterização do material Rodrigues e Eloy fizeram, por meio de ensaios mecânicos e aplicação de equações previstas na teoria dos laminados as resistências à compressão e cisalhamento do material Para a continuidade da análise, foi feito o modelo mostrado então na figura 6 a malha de elementos finitos Os componentes da junta de joelho são unidos por meio de elementos rígidos representados em azul A restrição de movimento é feita por um engaste no encaixe inferior E a aplicação da força é feita por meio de uma carga distribuída no encaixe superior Temos então os resultados, começando pela translação do modelo Temos uma translação máxima de 0,3116mm localizada na região frontal do encaixe superior Isso é esperado, pois é o ponto onde é feita a aplicação da carga E é uma região onde não há muita restrição de movimento Como é feito na região posterior do encaixe superior, com os pinos Além do deslocamento máximo, podemos analisar as máximas tensões do modelo Temos representados por sigma índice L e sigma índice T As máximas tensões normais na direção longitudinal e transversal à fibra respectivamente Além disso, temos a tensão cisalhante máxima Temos que nenhum dos valores apresentados na tabela 1 superam os limites de resistência do material Ou seja, pelo critério da máxima tensão, temos uma geometria que aparentemente está segura Então, como conclusões temos Uma geometria com uma resistência mecânica suficiente Visto que pelo critério da máxima tensão, os limites de resistência não foram atingidos O mecanismo de 4 barras foi bem implementado Pois pela figura do plano sagital, vimos que o centro de centeno de rotação está posterior à linha TA E além disso, vemos que a fibra de algodão, junto com a matriz poliéster Tendo, portanto, um compósito É um material com bom potencial para mais aplicações estruturais Como agradecimentos temos? Um agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Pelo suporte financeiro à pesquisa Temos, por fim, as referências bibliográficas usadas na pesquisa E fico por aqui Muito obrigado, pessoal, e até a próxima